Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Alugando web namoradas para constrangê-las. Lá no canal Adoro a Shin, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora ver que doideira exatamente esse cara vai estar fazendo aí. É claro que o título tu já deixa meio explicativo, né? Mas vamos ver exatamente como é que vai funcionar essa mecânica desse louco aí, beleza? Com certeza! Então deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Traters, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com tuba boa. Vem brincar comigo, vem! E de repente você está se perguntando por que eu estou com esse chapéuzinho de coroa. Porque meu cabelo está meio despenteado e eu não estou a fim de levantar pra pentear. Então vai ficar assim mesmo, normal. Você foi o escroto! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria da... Olá, seja bem-vindo a essa belíssima noite. Bastante romance, aventuras. Amor, para! Oi, gatinha. Vi que você não está fazendo nada aí. Eu não estou fazendo nada aqui. Fala, amor. Ah, não gosta de chame de amor. Bocou um painel de aniversário no Minecraft. Não pode fazer mais nada, hein, não. Já vou embora. Ah, eu gosto de uns anime também, hein. Eu gosto de uns anime. Você parece um anime. Olha, eu gostei sim do Round 6. Eu gostei, mas eu vejo os meus defeitos. Eu vejo os defeitos no filme. É muito japonês. É tudo muito japonês. É, como vocês vivem... Na verdade é coreano, né? Mas tudo bem. ...facilidade, assim, em chegar em outro mamífero. Então é por isso que hoje eu estou aqui para trazer para você, mamífero assustado, uma nova forma de relacionamento. Isso não é ideia, não, ué. Uma nova forma de se conectar com outras pessoas sem que você precise estar no mesmo ambiente que elas. E sem que você precise socializar diretamente com outra pessoa. Não parece que... Antissocial. Então vem comigo, poxa vida. Hoje eu vou tentar contratar alguns serviços aqui na internet. E dentro desse serviço está o serviço de web namorada. E eu vou ter um encontro online. E eu vou tentar deixar essa experiência o mais desconfortável possível para a minha vítima. Eu chamo de vítima os participantes desse vídeo. Bom, e para procurar a primeira vítima, eu preciso criar uma conta aqui no site. Homem-fábico! Preciso de um nome de usuário, que eu acredito que vai ser o que vai aparecer para todo mundo. Preciso de uma coisa que não espante as pessoas. Tem que demonstrar ser um cara carinhoso, um cara sensível, sabe? Um homem do século XXI, que entende as mulheres, que tem a cabeça aberta. Então eu trouxe aqui uma ideia diferente, né? Para o meu nome de usuário. Eu coloquei um pronome, XXX, ou cura lésbica 2.0, XXX. Eu acredito que isso por si só, assim, de primeira impressão, já vai passar uma confiança. Vai mostrar bastante da minha personalidade. Gozofone. Gozofone por 30 reais. Quer gozar no seu telefone? Pague 30 reais e vamos fazer essa brincadeira viruta aí. Pack de 100 wallpapers do Flamengo. Eu vou ter que comprar, né? Pack da minha gatinha fofa. Pack de fotos do meu gato. Nossa, tem mais de uma pessoa fazendo isso. Olha, gato é um animal legal. Gato é um animal foda. Mas o problema de quem tem gato é que a pessoa fica achando que o gato dela é mais foda que todos os outros gatos. Sendo que é igual. É igual e às vezes até pior. Falei mesmo. Você sabe que nesse canal não tem papas na língua, né? Você viu alguma papo nessa minha fala? Fala, velho. De boa. Oi, tudo bom? Quais você acha que são as suas duas melhores qualidades? Carinhosa. Eu sou muito. E eu sou muito atenciosa também. Acho que eu não gosto. Bigodinho de mafioso. Atenção. De dar atenção às pessoas. Mas isso aí sempre. Você sempre quer dar atenção pras pessoas. Eu diria que minha maior qualidade é o meu trabalho, tá ligado? Eu trabalho muito bem no que eu faço. Tipo, eu dou medo de dedicação. 90% do meu tempo vai pro meu trabalho, entendeu? Entendi. Mas eu tô me dedicando bastante agora. Eu sou imitador de circo. Hum, legal. Já foi no circo, já? Ainda. É porque eu sou muito caseira também. Só fui pro cinema uma vez. Só pra ter noção, assim. Não, pera aí. A pessoa, ela é caseira. Só fui no cinema uma vez. Ou seja, nota-se que é uma pessoa super tímida. Mas ela não é tímida pra fazer web namoro. Mas bem que não precisa aparecer, né? Então meio que faz sentido. É, esquece o que eu falei. Faço imitação em circo. A galera curte às vezes, às vezes não também. Mas como eu não curto pra escola, eu trampo no circo, tá ligado? Eu vou te fazer uma imitação pra você ver o que você acha. É, vou não ser. Já assistiu o Homer Simpson? Já. Tá, ó, eu vou fazer a imitação. Ai, não. O Homer! Ai, que fofo. Não foi legal, não. É, assim, né? Eu não entendo muito de alguma coisa, mas... Mas também ficou muito... Mas é, às vezes, às vezes não. O Homer! Aí tem a imitação do Uga-Buga, né? Do Crash. Pelo menos assim. Ai, mano. Uga-Buga-Buga! Ficou bom. Eu treino, né, mano? Se você treinar, você vai conseguir também. Eu tentei deixar desconfortável. Eu fiquei desconfortável porque eu não esperava alguém aceitando esse tipo de comportamento de um outro ser humano. Eu tava agindo muito estranho. Eu tava parecendo um assassino. Vai, cuzão gostoso, velho! Nenhum vídeo que eu tô tentando fazer, já faz uns dias, tá difícil de gravar. Eu tô tentando contratar webnamoradas de site de webnamorada pra tentar ter uma conversa estranha com a menina e deixar a menina em choque. E aconteceu de uma dessas mina vir mandar mensagem justo agora. Então eu vou ter que fazer a call agora. Porque essas porra tem que fazer na hora, mano. Porque se você enrola, a menina some. E aí você tem que esperar até o outro dia pra conseguir. Então eu vou tentar agora. Alô? Vai que vai. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Mano, eu tô faço... Mano, eu tô faço... Nossa, finalmente conseguimos fazer a call, mano. Nossa, de verdade. É. Nossa, vários dias tentando. Mano, sim, tava muito puxado o caso. Cara, pelo... Mano, pela voz dessa garota, ela deve ter mais ou menos aí, mano, sei lá. Deve ter completado 18 anos agora, mano, na moral. Acho que não! Eu ficava degenerado no meu nome jogando. Nossa, mano, tô meio nervoso, na real, falando. Por que, velho? Eu raramente converso com alguém, tá ligado? No Discord. Ah, sim. Aí, tipo, a maioria dos dias eu... Eu fico mais forever alone, tá ligado? Não, safe. Safe. Você joga? O que você faz? Então, meu PC não roda jogo. No máximo, eu tento jogar um LOLzinho, tá ligado? Um LOLzinho, mas é troios, às vezes, né? Nossa, velho. Tá ligado. Eu jogo, só que eu jogo numa porradeira, tá ligado? Você quer fazer um debate político? Hum, tá bom, eu acho. Cara, você viu que o Lula tá em alta de novo, né? Ih, rapaz... Diga. Você viu? Vi sim. Ele falou naquele poder do camarão. Você acha isso poggers? Quê? Eu acho... Sei lá, velho. Eu acho meio pai o fato dele usar um... De um discurso populista. Pra as pessoas acreditarem nele, pra depois, quando ele chegar no poder... Ele é quase tipo o Bolsonaro, né? Sim. Ele não representa a esquerda? Não. Não mesmo. Eu acho que a esquerda real mesmo, é a esquerda que pega em arma. Eu não digo pegar em arma, mas eu digo não se vender. Mas você não acha que no jogo político, às vezes, tem que se vender um pouco pra ganhar as eleições? No jogo político, mas a gente tá falando sobre ideal. E a gente tá falando sobre situações, as quais são hipotéticas, diga-se assim. Ô, menina cabeça! A gente tá falando sobre a esquerda, e você tá falando apenas sobre a esquerda, e não sobre qualquer tipo de poluição, ou qualquer outra coisa que tenha sobre a adaptação do homem, dentro do seu espaço. Acredito que não. Porque uma coisa é você falar sobre a esquerda e ideologia política, e a outra coisa é você falar sobre o comportamento do homem dentro de uma sociedade em qual ele se corrompe. Opa, voltei aqui, eu fui mijar. Porra! Carole! Miserável, maneira moral. Não não não, eu ouvi o que você tava falando. Música já de fone. Imagina, se é no meio do bagulho, eu vou mijar. A mesa lá na forgueira. Sabe o que acha que é a sua energia meme? Como assim? Tipo, eu me sinto meio fuckier, tá ligado? Tem que eu parei pensar nisso, né? Tem gente que é mais Forever Alone, tem gente que é mais Trollface, tem gente que é mais Challenge Accepted. Eu tava na escola... O único que eu conheço é o Trollface, aí. Eu tava pra atravessar a rua pra chegar na minha escola que é pertinho. E um monte de carro passando. Todo mundo Trollface, ninguém parava pra mim. E eu lá, putz, tava Pokerface esperando. Aí eu falei, ah não, mano, Challenge Accepted, eu fui atravessar a rua. E aí eu fui passando no meio dos carros, os caras já foram xingando, já foi tudo... E aí eu passei de fuckier, né? Por isso que eu acho que eu sou meio fuckier, eu passo mesmo, tá ligado? O maluco não respeita a lei. Não é lei. A lei, olha só pra você ver. Antigamente poderia ter escravos, e na lei deixava, tá certo a lei? Esse é um bagulho que eu tava discutindo esses dias, porque a gente tava falando sobre a questão do voto ser a maioria, né? E se você analisar... Tipo assim, a democracia, ela nem sempre é o caminho ideal. Essa daí é a política, hein? Sim, ela é o caminho ideal. Porque vamos analisar num contexto em que a Alemanha, Hitler, foi eleito democraticamente. Entendo. É, então, no caso, é um contexto da época que ele conseguiu manipular aquelas pessoas, né? Mas quem diz que... Geralmente a história se repete, certo? Então, a vida é um ciclo, né? Exatamente. É, o famoso pumba-la-pumba, né? Qual a sua opinião sobre o round 6? Super estilando. Eu acho legal, mas acho que tem muito japonês. Ué? Você não sabe essa ideia? É, na Coreia, né? E aí, se espera que tenha na Coreia... Coreano, porra! É, lá. Eu tô achando até que eu fui um pouco xenofóbico, o moço, agora. Por quê? Mas isso é uma cerimônia de construção, né? E você pensa em ter filhos algum dia? Ai, caraca, mano. Ah, que pena. Poxa, você é uma moça tão legal, moça. Eu até ia te convidar pra ser mãe dos meus filhos. Ah, valeu. Não vou ter que ter essa, mano. Nossa! Entendo. Agora eu fiquei meio... Poker face. Não tem que falar daqui a pouco no meu trabalho. Não é pra mim não. Eu falava a mesma coisa, mano. Amigo, tá tudo bem? Eu só posso te ligar daqui a pouco. O que aconteceu? Tudo bem? Acabei de me retompor aqui. Tá tudo bem, mano? Ah, não tá tudo bem. Nunca tá tudo bem. O que rolou? É, os malos da alma. Você acredita em alguma teoria da conspiração? Ai, não, cara. Não morreu. Você acha que o Celso Portioli tá envolvido no 11 de setembro? Mano, foi assim. Mano. Foi uma piada. Você acha que a gente tem alguma coisa mais séria algum dia? Como assim? Alguma coisa mais séria algum dia? No caso. No caso. Então, esse é o caso. Alguma coisa mais séria algum dia? Amizade? Tipo a gente adotar um filho juntos, já que você não quer fazer filhos. Não, é que eu não quero cuidar de uma criança. E se eu cuidar sozinho do filho? Mas aí ele não vai ser meu. É, você tá afiado nas respostas. Nossa! Dando uma olhada aqui no site, eu achei esse locutor aqui, que ele faz rosa. Caraca, mano. Olá, muito prazer. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu irei mostrar a você a melhor maneira de educar e treinar o seu cãozinho. Olá, muito prazer. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que é um pau gostoso. Ah, sim, pau gostoso. Tu tá ficando doido? Tem esse outro cara aqui que ele grava um depoimento para o seu negócio barra produto. Ou seja, enquanto o outro cara faz uma narração pra divulgar o produto, esse aqui ele faz um depoimento como se fosse um cliente. Então eu vou tentar combinar os dois pra gente divulgar o nosso produto aqui no site. Eu quero que o cara faz uma narração pra divulgar uma empresa de pet shop que depila sapo. Pra fazer uma referência aí ao trote do Buffos Regulares, pra gente ter uma sensação nostálgica aqui nesse vídeo. Olá, gostaria de comprar um anúncio no estilo voz teatral para um pet shop que estou lançando. Ah, eu fiz o texto. Hoje eu vou mandar pro cara. É, eu tentei ser convincente, mas eu não sei se tá tão convincente assim. Olá, gostaria de comprar um anúncio no estilo voz teatral para um pet shop que estou lançando. O nome do pet shop é Reptil, um trocadilho com Reptil e Rep. Eu vejo um imbecil digitando. E somos especializados em tratar répteis e anfíbios, o que é incomum no mercado de pet shops. Eu paguei o adicional pela trilha de fundo e quero uma trilha de fundo referente a animais e sapos. No anúncio eu quero que leia isto e enfatize de forma dramática como fez nos exemplos de áudio que você deixou. E esse aqui é o áudio. Está com uma perereca peluda em casa? Eu não sigo por isso. Traga seu sapo para tosa e depilação aqui no Reptil. Fazemos tratamento de depilação a laser e fotocinética com sapos e rãs. Eu nem sei o que fotocinética significa, mas provavelmente o cara também não sabe. Também tem uns psicólogos veterinários. Ah, mano, não tá de brincadeira, mano. Eu vou colocar um hífen nisso aqui para parecer mais real. Não tá de brincadeira. Mano, eu não acredito que ele tá fazendo isso. Eu fiz um outro dia para reagir aos resultados desse dia aí de gravação. Eu tava um pouco bêbado desse dia, então eu nem lembro o que eu pedi para as pessoas fazer. Mas eu vou ouvir agora um áudio chamado Locução da Perereca Peluda. Tá com a perereca peluda em casa? Pois não seja por isso. Traga seu sapo para tosa e depilação aqui no Reptil. Aqui nós tratamos seu pet com o carinho e respeito que ele merece. Fazemos tratamentos de depilação a laser e fotocinética com sapos e rãs. Também temos psicólogos veterinários especializados em tratamento de aromaterapia para tratar a depressão do seu bichinho. Fazemos acompanhamento psicológico de galangos, lagartixas, sapos, girinos, iguanas, tamanduás. E também fazemos castração de machos. Venha agora mesmo para a Reptil na Avenida Bananal 507. Nossa, o cara se entregou mesmo no bagulho, né? O que será que ele acha? Caraca, mano. Eu achei... Puggers. O que significa isso? Igual que PogChamp, Puggers sirve para expressar emoção, alegria e basicamente destacar algo que é muito genial. Ah, agora eu entendi. Eu vou pedir para ele dar um depoimento sobre o atendimento dele no Reptil. Olá, quero que grave um depoimento para o meu pet shop especializado em anfíbios. Tá, agora eu vou ver o depoimento do cliente da Reptil. Fala, galera. Hoje eu vim falar sobre o pet shop que chama Reptil, tá? Cuida de anfíbios e répteis. Meu nome é Carlos Matheus e eu tenho um sapinho, cara. Só para você ter noção. Na mudança de clima ele ficou muito mal, muito mal mesmo. Adoeceu-se em geral. A mudança de clima estava quase morto, mas o atendimento médico lá deles foram excepcionais, tá? Além de ter dado alguns adicionais sem cobrar nenhuma taxa de banho, tosa, tudo. A gente aqui da Reptil não cobra taxa de banho de tosa, de nada. Pode trazer o seu bichinho aqui que a gente evangeliza ele e ainda tosa. Quem tiver esse tipo de animal, anfíbio, réptil, recomendo para vocês para levar lá, tá? Fica na Avenida Bananal, número 507. Tá, olha só. Mano, aí, é daí que a gente vê que esses depoimentos de produtos que a gente vê por aí, né? Que parece uma penca de pessoa dando depoimento. Às vezes bota como se fosse no estilo Facebook, que a pessoa comentou lá e falando que é uma maravilha. Aí, ó, são pessoas contratadas. E detalhe, cadê o sapo dele, meu irmão? Se ele quisesse dar mais veracidade no bagulho, ele podia pelo menos ter pego um sapo aí qualquer de vala, de esgoto, sei lá. E aqui, ó, meu sapinho bonitinho aqui, gente, ó, todo o seu zedzinho depinadinho a pelereca, gente. Cá, 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 cá. Eu só tô engraçado, gente. Um abraço. 507, rapaziada. Meu Deus. Só colar lá. Gostaria de ser humilhado? A gente já conseguiu encontrar aqui umas pessoas mais doidinhas, né? Pois elas vendam a dignidade delas com mais facilidade. Pô, eu vou comprar uma seção de humilhaçãozinha aqui, né? Porque tá valendo a pena. Só 20 reais pra ser humilhado, porra? Ah, não. Eu curto muito o estilo de roleplay. Fazer com que a realidade seja maleável e possamos nos identificar com qualquer personagem que quisermos. A imaginação fértil é uma das coisas que me chamam a atenção em uma garota. Eu gostaria que você me enviasse um áudio de humilhação. Nessa história, somos um casal de sapos. Você tá me xingando, pois sou um sapo de pau pequeno. E você prefere rãs de pau maior. Quero que use sua criatividade para me humilhar e me fazer sentir mal por ser um sapo feio e inútil. Consegue fazer isso? Foi isso que eu mandei. Vamos ver se ela consegue fazer isso. Realmente é uma coisa indagante. Pro Aléssica 2.0. Quero mandar essa mensagem. É uma coisa que indaga. Que indaga e põe medo. Tem que ter um minuto de mínimo de tempo ali pra ela ter que raciocinar bastante coisa. Mas eu quero ver esse cérebro raciocinando. Quero ver ela masturbando esse cérebro e gozando ideias. Mano, que errado. Os outros sapos nessa lagoa tem um pau muito maior que o seu. Você é mojento. É o sapo mais asqueroso daqui. A minha terra é o ralo do Rambson. É maior que a sua e ele só tem 18 anos. Parece mais um girino, aliás. Até o girino tem um pau maior que você. Nossa senhora. Você não é um sapo de verdade. Sapos, não tem um pau que servem pra palitar o dente. É uma sensação nova pra mim. Ao mesmo tempo que eu tô bastante machucado por dentro. Meu Deus. É bem vergonhoso esse áudio. Mas ao mesmo tempo é ensinante. Isso é vergonha ali, cara. Namorando. O que mais tem por vir. É uma sensação nova. Ai, ai, ai. Eu chego de tremor. Tô toda arrepiada. Você é um sapo mais inútil. Você é um lixo. Eu detesto dividir essa lagoa com você. A sua mãe tinha razão. Eu tenho nojo de você. Você é asqueroso. Eu não sei se você tem um pau. A sua mãe tava certa sobre você. Você é um asqueroso sem pau. A sua mãe tava certa que eu deludou nos meus olhos de sapo e falou. Seu namorado tem um pau pequeno, fia. Eu vou me mudar pra outra lagoa com o Jefferson. Ele é um sapo bem mais gostoso que você. Pô, essa mina mandou bem, hein, mano. Tá exercendo bem a profissão dela de humilhar os outros. O pau bem é grosso, é grande, é bem maior. Você é apenas um pequenininho de pau pequeno. O Jefferson tem um pau maior do que você. Eu imaginei o Woody chacoalhando o Buzz naquela cena falando. Você não é um sapo de verdade. Agora que eu tenho a versão onde o sapo é humilhado, porque ele tem pau pequeno. Eu preciso da versão onde o sapo, ele é estimado. Ele é tratado com carinho. Com bastante atenção, com um pouco de safadeza e malícia, talvez. Porque ele é um sapo safado, né. Ele é um safado e ele também tem essa necessidade de ser safado. Então eu mandei essa mensagem aqui pra pessoa que tá fornecendo o serviço de sacanagenzinha com sapo. Cura Lésbica 2.0 mandou. Eu gosto do gênero de roleplay porque gosto de imaginar. Então peço que não se importe de se imaginar no meu mundo pra gravar esse áudio. Nessa frase ela já devia ter percebido que era um psicopata. Eu mandei. Eu quero que você interprete o papel de uma mulher adulta de 31 anos que possui um filho de 5 anos e é recém-divorciada. Eu fui bem específico nessa parte porque eu quero que ela ambientalize toda a cena. Meu Deus do céu, o que esse cara vai escrever? Eu quero que você converse com o sapo de forma carinhosa, mas às vezes sensual. E diga coisas que ele gostaria de ouvir. Como suas moscas estão fresquinhas aqui pra você. Quero que use sua criatividade para seduzir um sapo macho adulto de pele esverdeada e com muita tensão. Eu acho que nessa frase aqui eu acabei deixando vazar um pouco de que é gracinha isso aqui, né. A gente não tá aqui pra brincadeira. A gente tá aqui pra satisfazer os prazeres do nosso sapo de estimação. Eu continuei, mas que apesar de safado, também tem sentimentos e precisa de carinho. Consegue fazer isso? E ela respondeu, acho que sim, mas tenho voz de criança. Aí eu já me preocupei um pouco, perguntei quantos anos você tem? Ela respondeu, 19. Aí eu falei, tenta ser um pouco mais firme na sua voz. Será mesmo? Porque afinal de contas, rapaziada, é uma mulher divorciada, tem filho, já passou por muitas coisas. Ela tenta um pouco mais de dureza quando for tratar do seu sapo de estimação. Meu Deus. Um tesão. Tente fingir que tá brigando com seu filho de 5 anos durante a gravação pra ele parar de te atrapalhar a falar com seu sapo. E ela respondeu, tá bom. Nossa, a situação no Brasil tá realmente complicada, né. Pra ter gente fazendo esse tipo de coisa aqui por dinheiro. Mas que bom, né. Muito obrigado, Bolsonaro. Bom, agora eu já tô completamente fodida. Essa vai ser a minha última gravação de hoje. Vai ser pra ver o resultado. Acho que é a mina adulta conversando com o sapo dela. Eu não sei mais o que é isso. Eu não sei nem porque você tá aqui ainda. O que é isso que você tá assistindo? Você sabe explicar se alguém é do lado do cômodo que você tá agora? Você sabe explicar isso que você tá assistindo? Você não sabe, né? Não sei. Você tá ganhando, filho? Ai, mano. Na moral, cara. O que vai dar nisso aí, mano? Estou me empenhando. E manda um áudio de 3 minutos e 35 minutos. Então você empenhou bastante. Eu esperava no máximo 1 minuto. Mas 3 minutos e 35 minutos a gente vai ver uma história aqui. Vamos lá, então. Vamos ver, vamos ver. Nossa, a voz de... Mano, é a criança de 5 anos que tá falando ou é a mãe de 31, meu irmão? Tô na dúvida. Eu também. É realmente difícil pra mim ser um sapinho perdido. Pois é, filho. Eu moro sozinha. Eu tenho um filho pequeno, mas você vai gostar bastante dele. Ah, e você é casada? Você por acaso é casada? Casada? Não sou. Eita. O que é isso no meu braço? Ah, nossa. Você tá de pau dura? Você sabe que o sapo tinha pau? Eu acho que a pessoa que faz isso deveria ser responsabilizada. Deveria ser presa. Eu sei que eu tenho a minha parte da culpa nisso aqui por ter pago essa pessoa pra fazer isso. Mas ela tem uma culpa muito maior por ter aceitado isso. Você quer tomar banho, bebê? É uma culpa mais grata que eu pensei. Meu Deus. Eu não sabia que ia deixar um sapo desse jeito. Nossa Senhora, que coisa horrível. Desculpa pelo barulho que meu filho tá fazendo. A criança de 5 anos desesperada que a mãe dela tá trancada num quarto conversando com um sapo. Sua pele é tão macia. Sua pele é tão macia, disse ela pra um sapo. Eu? Eu também tenho uma. Não parece, né? Eu não entendi por aí. Olha, eu tenho 3 anos, mas pra idade de sapo, isso é lá perto dos 30 também. Você é novinho, mas já aguenta, né? Ah, aguento, pô. É idade de sapo, eu falei. Nossa. Você tá grande de novo. Tô grande, pô. O que eu posso fazer pra te ajudar, hein? Ah, chupou meu pau de sapo, né? Você tá com vergonha de falar? Não, eu acabei de falar, pô. Chupa o pau de sapo mesmo. Vou falar na língua que você vai entender, então. Rabbit? Rabbit, Rabbit, Rabbit. Ela já deve ter recebido pedidos piores do que esse, pra ter aceitado fazer as contas de sociedade assim. Você quer me comentar? Oi, eu acertei. Você tá bem, amor? Os meus filhos estão gostando. Tô boladão de pau de ouro, Rabbit. Rabbit pra meu filho. Mano, na moral, cara, que voz de criança, cara. Não é possível que ela tenha 19 anos, cara. Na moral, eu não tô acreditando, não. Tá, acaba assim. Meu Deus. Eu não tenho nem mais energia pra brincar com o negócio dele. Então, eu espero vocês no dia seguinte. Eu espero estar com a mente resetada. Eu espero ter sobrevivido esse trauma aqui pra gravar a segunda parte desse vídeo. Então, é isso aí. Eu acho que acabou. Tá bom. Agora eu vou ouvir um áudio aqui que se chama Poesia. Barão de natureza. Vai. Que coisa linda. Isso aqui, se eu me lembro bem, era pra ser um poema onde um sapo que se apaixonou por uma humana tem que aceitar as limitações que foram impostas sobre ele por ele ser um sapo, né? Ele não consegue ter uma relação com uma humana sem que isso seja um crime, né? É até crime. É crime pro sapo amar. E o cara entrou no personagem, né? De fazer uma poesia pra sapo. Eu achei nota 10 esse aqui. Nota Poggers. Bom, pessoal, mas eu peço um pouquinho de seriedade pra vocês agora. A gente já abriu o nosso pet shop, que possui sessão erótica, sessão psicológica pra sapos, sessão de humilhação pra sapos. Mas a gente precisa expandir o nosso negócio. A gente pegou a parte da saúde, né? Dos animais. A gente pegou a parte da safadeza, né? Do pau duro. Mas a gente precisa agora de religião. A gente precisa de Deus nesse momento. Então a gente vai ter a área catolicismo no nosso pet shop. Então pra isso a gente precisa de mais um cliente que dê um depoimento de que seu sapo foi bem atendido na sessão de evangelização do nosso pet shop. Então aqui eu tô com um cliente aqui, né? Da Reptil. E aqui eu tô pedindo pra ela. Olá, eu gostaria que gravasse um depoimento para meu pet shop especializado em anfíbios e catolicismo. Aqui vai o script pra você. Olá, irmãos e irmãs. Fico muito contente em declarar para vocês hoje que ainda há esperança. Meu Deus, não acredito que ele vai fazer isso mesmo, cara. Eu não creio. Eu tô tão em choque aqui. Tá, agora eu vou ver o arquivo aqui chamado Depoimento Sapo Crente. Vou saber lá o que significa isso. Olá, irmãos e irmãs. Fico muito contente em declarar para vocês hoje que ainda há esperança para nós e para os nossos pequenos sapos de estimação. No pet shop Reptil. Ainda há esperança? Você será bem atendido. Tenho certeza disso. Meu sapo, há alguns dias, andava meio tristinho, meio esquisito. Eu tava sentindo um ar meio aterista da parte dele. Levei ele para a sessão da escola bíblica dominical. Puta que... E agora... E agora... Ai, cara... Alô, mano. Na moral... Mano, não acredito que tem gente que acredita nisso, cara. Ah, não, mano. Na moral, cara. No amor de Deus, também é necessário uma visão dos nossos filhos. Amém. Então, se você procura um lugar especial, assim como eu, para evangelizar o seu sapo... Ah, não, mano. Caraca, mano. Eu vou evangelizar o sapo. O sapo. Ah, não, bicho. Na moral. Cara, o que eu tava fazendo quando eu gravei esse vídeo? Agora eu tenho que ir até o fim, né? Meu, não acredito. Agora eu tenho que vir aqui e agir como se fosse um vídeo normal. Eu tenho que... ...complicar as expectativas do eu esquizofrênico do passado. Cara, não. Na moral, cara. Mano, esse é o... Aí, na moral, essa hora eu tinha fogo, mano. Mano, e tem gente que acredita, na moral. Tem gente que acredita nesses anúncios. Tô falando pra vocês, mano. Tem gente que acredita. Na moral. Mano, é isso, gente. Eu sei que ele tem um vídeo novo aí, tá bom? Eu vou estar trazendo pra vocês nessa semana ou no ano que vem. Eu acho que eu vou trazer só no ano que vem. Se é que vocês me entenderam, né? Mas não se preocupem, eu estou aí trazendo outro vídeo dele que eu sei que tem novo, tá? Mas esse aqui, meu Deus do céu, foi surreal, cara. É verdade. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido no reaction. Eu vou deixar o link do roxinho na descrição do vídeo. E se tiver mais vídeos dele, no caso, vídeos antigos, talvez, que eu não tenha assistido ainda. Vocês saibam quando eu assisti, tá bom? Deixa nos comentários. Se tiver muito like-ups ou pessoas pedindo a mesma coisa que você, dele ou de outros canais, é o que eu estei pegando pra assistir com vocês, beleza? Muito obrigado a todos. Eu só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a. ALEXANDRIMARIA ALEXANDRIMARIA